Olha o tamanho do bigode, rapá Vai ser fofo, vai ser fofo não Molequinha ali tá com a cara de quem representa até umas horas Então maluque, vamos então, DJ Krause Vamos lá rapadinha, vamos lá Go, 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 go! E agora é cedo E agora é gravão que apresentaram Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Alguém de vocês que iria estar na pele do jurado? Meio difícil, complicadíssimo, Branco. Então aí, tem que ter a torcida ali embaixo. Mas aí vamos pela pontuação do jurado, dando aí a qualidade de todos os espaços e os que existem aqui estabelecidos. Então, de acordo com os jurados, o vendedor dessa batalha agora foi... O que que deu aí? Empate? Deu empate? Deu empate? Deu empate? Deu empate! Deu empate! Deu empate! Então vai ter que se empatar que deu empate aí. Uma entrada! De cada? Não, uma entrada só. Lembrando aí, uma entrada da dupla, não é de cada. Uma entrada da dupla pra se empatar, certo? Uma entrada da dupla que eu ouvi. Um versus um, galera, tá bom? De dupla. Se quiser entrar sozinho, entra. Se quiser entrar com a dupla, entra. Beleza? Mais uma entrada só, independente se for de dupla ou não. É, mas é a performance de cada um. Vai lá, então, Drall. Vai lá. É tão simulado aqui cheio do prazer primeiro. Vai lá. Vai lá, então, Drall. Vai lá, então, Drall. Mais uma vez aí, então, pra finalizar. Nogatixa e Azedo versus Capão e The News. Vai lá. Vai dar briga. Jurados, por favor. É. Agatixa e Azedo.